A Deus eu entreguei o barco do meu ser E entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança É o meu Mestre Minha esperança Minha esperança Minha esperança Obrigado.